...militar da cidade de São Paulo. Agora tem informação também da Polícia Civil, Padula. A mãe, ela pegou a filha dos braços da avó, levou embora, tem novidade sobre esse caso, não é isso? Temos, inclusive nós trouxemos também durante a programação da TV Meio, só pra gente explicar essa câmera pro telespectador assistir, foi uma mãe, né? Ela estava, ela pegou, raptou essa criança, tirou dos braços da avó, enquanto a avó estava levando essa criança pra escola. Perceba que a criança chega, inclusive, a impedir, falar que não quer ir, ela tenta de qualquer maneira ali se desvencilhar dessa mãe, mas a mãe acaba forçando a entrar dentro do carro e levando essa criança pra um determinado lugar. Só que, Helder, a informação que chegou agora é que a Polícia Civil conseguiu localizar essa mãe, e eles estão em Santos, só não divulgar exatamente qual o endereço para justamente não atrapalhar as investigações e também até mesmo o pedido de busca nessa criança, né? Que agora aguarda o Ministério Público com base no endereço que a polícia conseguiu localizar. Helder é uma confusão em família que já vem há muito tempo, há cerca de três anos, quando o pai e a avó paterna, que é essa que aparece no vídeo com a mochila da criança, essa senhora de calça branca, ela conseguiu provisoriamente na justiça a guarda compartilhada com o pai e a mãe, pra que pudesse, então, o pai tomar conta dessa criança. Porque, segundo ele, a mãe tem problemas mentais e também não cuida dessa criança e de uma outra filha adolescente de 17 anos que tem autismo. Pra isso, ele conseguiu tomar a guarda dessa criança e a mãe via essa criança com frequência. Só que, por um determinado ponto, ela decidiu levar essa criança pra algum lugar que não se sabe exatamente o porquê que ela fez isso. Até o presente momento, a polícia estava suspeitando que ela poderia levar pra Aracaju. Só que essa informação foi desmentida depois que a polícia chegou a fazer um trabalho muito sério. Então, aguarda-se agora a justiça aceitar o pedido de busca dessa criança pra que essa criança volte para o braço do pai. E, é claro, se for o caso, a mãe deverá responder por sequestro mediante ao que a criança deve estar sofrendo nesse momento. Viu, Helder? Veja só a possibilidade. Você que está nos acompanhando de todo o Brasil, a mãe pode responder até mesmo pelo sequestro do próprio filho. Ela que, segundo as informações, tem a guarda compartilhada com o pai e com a avó. Só que você percebe na imagem. Foi da última quarta-feira. Ela vai na casa da avó, pega o filho e não dá nenhuma notícia nem pro pai, nem pra avó, nem pro resto da família. A suspeita, então, que ela teria levado até para Aracaju, caiu por terra porque está, sim, ainda no estado de São Paulo. E a maioria desses casos, Padula, a maioria desses casos envolve também alienação parental, que é justamente o que é isso. É o pai que coloca o filho, vai criando o filho contra a mãe, falando mal da mãe. Ou então, ao contrário, a mãe que vai cuidando do filho, falando mal do pai. Ai, teu pai não presta. Ele só bebe cachaça, ele não trabalha. O nome disso é alienação parental. E é um assunto que nós precisamos discutir cada vez mais também na televisão. Padula, você volta daqui.